Obrigada DJ Ruivo, não esquece aí de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal. Pou! Muitos pedem dinheiro, outros pedem fama, eu só peço sabedoria que Deus me acompanha Por toda a trajetória que eu for passar, que minha letra sirva pra te respirar Deixe pivete no corre, atrás do malote, pra dar uma vida melhor pra senhora voltar E todo mundo comentando que o moleque tá forte, mas não viram as barreiras que tive que ultrapassar A meta é ter fé e nunca desistir, tenha fé e esperança, você vai conseguir A meta é ter fé e nunca desistir, tenha fé e esperança, você vai conseguir Muitos pedem dinheiro, outros pedem fama, eu só peço sabedoria que Deus me acompanha Por toda a trajetória que eu for passar, que minha letra sirva pra te respirar Deixe pivete no corre, atrás do malote, pra dar uma vida melhor pra senhora voltar E todo mundo comentando que o moleque tá forte, mas não viram as barreiras que tive que ultrapassar A meta é ter fé e nunca desistir, tenha fé e esperança, você vai conseguir A meta é ter fé e nunca desistir, tenha fé e esperança, você vai conseguir DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas